Duplo Expresso Olá, tudo bom? Esse é o Drops do Duplo Expresso desta quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019. Um programa que contou, dentro da geopolítica internacional, com a participação do professor Lejane Miran, que hoje fez um comentário sobre os árabes muçulmanos no norte da África, Maghreb, e também com o politólogo e analista internacional Eduardo Jorge Vior, que vem falar de Venezuela, Trump e o Grupo de Lima, Romulus. Muito boa a participação dos nossos dois analistas internacionais, Carlos Krebs, como já acontece, tradicionalmente, as quintas-feiras. O embaixador Samuel Pinheiro Guimarães ainda está gozando das merecidas férias. Vamos ver se semana que vem ele já está de volta. Mas, Carlos, no que pese a gente ter tido acesso a duas aulas, que foram, de certa forma, prazerosas, embora o tema que o Eduardo Jorge Vior cobriu seja bastante grave, o programa, hoje, eu confesso que não termino com prazer, ou alegre, até que terminei, a gente termina um pouco mais para baixo. Porque, nesse dia seguinte, a segunda condenação do presidente Lula, injusta, ilegal, tudo isso que a gente sabe, a gente resolveu fazer uma retrospectiva. Então, praticamente, o programa de hoje é um documentário de como que o Lula foi parar na cadeia, ilegalmente, quem foi instrumentalizado, ou serviu de instrumento, consciente ou inconscientemente, no seu entorno, pra que ele fosse parar lá. Então, a gente resgatou aí reportagens, imagens, falas de lideranças, de políticos, do próprio Lula, de outras pessoas, antes e depois da prisão, pra gente matar essa charada, de como quem, dentro do PT, conduziu o Lula à prisão, sabendo o que estava fazendo. Então, esse pessoal aí que fica querendo dizer, ai, união, a esquerda precisa de união, 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 não é um traidor, união é quem tem o mesmo objetivo estratégico que você, se o objetivo estratégico da pessoa é botar o Lula na prisão e a direita no poder, não tem união possível, a não ser que você seja um traidor também. Como nós aqui no Duplo Espresso não somos traidores, temos um compromisso inquebrantável com a soberania popular, com a soberania nacional, a gente entende que é necessário fazer cedo no mundo, e não são águas passadas. Porque esse pessoal continua dando as cartas, continua aí na liderança do partido na Câmara, na direção do partido, enfim, são essas pessoas que estão conduzindo a pseudo-resistência, resistência fake, na verdade, estão trabalhando pra pacificar a população brasileira. Então, era importante nesse dia fazer esse registro, está lá tudo reunido, todos os links que você precisa ver pra constatar a traição ao Lula dentro do PT estão reunidos no programa de hoje. Assim, modéstia à parte, Carlos Krebs é irresponsível. Irrespondível. As pessoas falam por si. Então, de fato, logicamente, eu e você, a gente comentou em cima dos vídeos, mas são as falas da Gleisi Hoffman, do José Eduardo Cardoso, do Aloysio Mercadante, do Fernando Haddad, do próprio Lula, e outras pessoas, do João Pedro Stedley, e outras pessoas. Estão reunindo esse material, aí é inquestionável, meu amigo. Então, minha amiga expressional, você que está com essa dificuldade de debater com o pessoal do PT e tal, é só pegar, recomendo o programa de hoje, e eles que tirem as próprias conclusões. O Duplo Expresso volta amanhã, na sexta-feira, na sexta de cultural, sexta de sai, com o Sama e mais, nossos amigos cineastos, o Zé Felkoff e o William Alves, e também o Ayrton Calasanti, que vai estar de volta. Até amanhã, às seis da manhã, então. Duplo Expresso.